Então, a gente tem que manter sempre essa rede de contato profissional. Esquecer das quatro paredes que a gente tem, geralmente. A gente só fica em quatro paredes e esquece dos outros. E a gente, um profissional liberal, precisa muito dos outros. Indicações, conectar com outros profissionais. Passar a ser, como eu falei, interessante. Isso é fundamental para a nossa carreira. Muitos dos contatos que eu tenho hoje, dos trabalhos, foram através de network. Assim que também muitas pessoas que acabaram não fechando especialização, contratos, foi porque não tinha um brand legal, não tinha um network legal. Isso é muito importante para a nossa indicação futura. Comece a mudar seu cenário. Se conecte com pessoas diferentes. Crie uma rede sólida e um relacionamento capaz de ajudar você em diferentes aspectos. Poxa, você começa a ter informações relevantes, desenvolvimento de carreira, aumentar a visibilidade como profissional. A partir do momento que você se conecta com outras pessoas, você frequenta convenções aqui, eu frequentei muito a questão das implantes, o dente, sim, esse trauma. Eu estava sempre junto com as pessoas para poder criar uma rede a mais, uma conexão de negócios a mais. Isso acaba favorecendo oportunidades de negócios. Vem dizer se a pessoa te conhece. Isso é muito relevante. É um caminho de mão dupla. Você também tem que ajudar a pessoa e a pessoa te ajudar. A partir do momento que você tem que ser interessante para a pessoa. Você só se interesse ou não dá.